Como tocar na igreja mesmo sendo iniciantes? Seguindo essas dicas, você vai abençoar a sua igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. O tema da nossa aula de hoje é como tocar na igreja mesmo sendo iniciante. Seguindo essas dicas, você vai abençoar a sua igreja. Eu sei que muita gente tem esse desejo de tocar na igreja, mas se perde em meio a tantas informações e conteúdos que a gente tem para poder estar estudando aqui na internet. Ou, pior ainda, muitas pessoas acham que sozinhas vai conseguir ter um cronograma ou saber exatamente o que isso dá para conseguir ter melhores resultados. Mas provavelmente muitos de vocês já se depararam com esse grande desafio de simplesmente ver vídeos aleatórios na internet sem seguir um plano e, obviamente, você acaba se frustrando por não ter resultados. E dentro da música, dentro do estudo do violão, existe uma infinidade de possibilidades e temas diferentes para a gente poder estudar. E, no final das contas, você não deve estudar simplesmente o que você tem como acesso e, muito menos, o que você acha interessante. Sim, você precisa estudar o que tem que ser estudado para conseguir realmente ter resultados. E entre essa gama de possibilidades que a gente tem de temas para poder estar estudando, eu vou trazer o que é essencial para você começar a tocar na sua igreja, mesmo sendo iniciante. Então, se esse conteúdo te interessa, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu gostei, porque, dessa forma, você me ajuda a entregar esse conteúdo e levar ele muito mais longe. E, dessa forma, a gente consegue abençoar e ajudar mais vidas e pessoas que também têm o desejo de aprender a tocar violão para estarem tocando na igreja. E vai ser um clichê parecido que eu vou estar trazendo aqui para vocês, mas, no final das contas, para você tocar na igreja o mais rápido possível, mesmo sendo iniciante, você precisa entender sobre três principais pilares, que é exatamente a base que eu trago dentro do meu curso de violão gospel do Melodias e Riffs, é exatamente o que os meus alunos estudam e grande parte deles, mesmo começando absoluto zero, com menos de três meses, já começam a tocar na igreja com segurança. E o que são esses pilares? O primeiro deles é você conhecer muito bem os acordes, mas, quando eu falo sobre acordes, são todos os acordes, inclusive pestanas, porque determinados tons que você for tocar, você vai precisar conhecer as pestanas. Por exemplo, se eu vou tocar um hino no tom de Mi maior, vai aparecer, provavelmente, o acorde de Si maior, que é uma pestana, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor. Então, para tocar com segurança, você precisa aprender e conhecer os acordes básicos, que são os acordes maiores e os acordes menores, e também as pestanas, porque dessa forma você já consegue conhecer as notas e ter muito mais facilidade na hora de estar tocando. Agora, existem algumas linguagens específicas dentro da música para a gente poder estudar e tocar entre elas, são cifras, tablatura, partitura e ouvido. E você não vai tentar aprender todas elas, até porque você vai perder muito tempo. Então, entre todas essas linguagens, qual é a mais simples, a mais prática e que acelera muito mais os nossos resultados? É a cifra. Por quê? Existem diversas cifras na internet e nas redes sociais, você consegue encontrar com mais facilidade. Então, obviamente, você deve começar por cifra para começar a tocar na igreja e, posteriormente, você vai avançando, desenvolvendo e estudando mais e aprende as outras linguagens também. Mas, a cifra, se você conhecer muito bem, entender sobre as nomenclaturas, como que funciona e conhece os acordes, você já está meio caminho andado, até porque você já conhece as notas, sabe as pestanas, sabe as cifras, só fica faltando o terceiro pilar, que é essencial, que nada mais é do que você conhecer as cifras. Por quê? É, os ritmos. Se você conhecer os ritmos, você vai ser capaz de tocar qualquer hino que você quiser ou precisar, obviamente, que simplificados. Se você não conhece os ritmos, mesmo conhecendo todos os acordes e mesmo você conhecendo também as cifras, você não será capaz de saber qual ritmo utilizar em determinado hino. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas aí complica, porque existe uma infinidade de possibilidades e de ritmos diferentes. Obviamente que vai existir ritmo de reggae, de blues, de rock, de bossa nova, entre vários outros ritmos. Mas existe um método chamado de RT4, onde com apenas quatro acordes, você é capaz de tocar com segurança todos os hinos que você quiser ou precisar. Eu já trouxe uma aula completa só falando sobre esse tema, então dá uma pesquisada aqui nas minhas redes sociais que você vai encontrar essa aula. Mas basicamente, conhecendo esses três pilares, que são os acordes maiores e menores, incluindo as pestanas. Segundo, conhecer e entender sobre a leitura de cifra. E conhecendo o método RT4, que são os quatro principais ritmos que você precisa saber para conseguir tocar com segurança em qualquer grupo de louvor. E qualquer hino você consegue ter independência e você já será capaz de tocar na sua igreja, mesmo sendo iniciante. E seguindo essas dicas, você vai abençoar a sua igreja e a sua congregação. Saiba que tocar um instrumento, aprender a tocar violão, não tem que ser algo super complexo. Mas se você não estuda do jeito certo e não tem exatamente essas ferramentas, esse cronograma para poder estudar, você acaba estudando alguns assuntos que não tem nada a ver com o seu propósito. Ou você acaba estudando coisas que estão muito além da sua capacidade e, obviamente, muita gente acaba deixando de estudar o que é essencial. Por isso que muita gente não tem resultado. Não é por falta de técnica, de dom, no final das contas, é você não saber exatamente o que estudar que impede você de estar tocando com segurança. Então isso aqui serve como um step, essas dicas, para você começar a tocar na sua igreja, mesmo sendo iniciante. Mas lembra que nada substitui o método e você deve estar estudando e buscando cada vez mais conhecimento na ordem cronológica e aprofundando nesses temas para você tocar com segurança em qualquer grupo de louvor. Esse conteúdo te ajudou? Curtiu ele? Não esqueça, deixe o seu like e, principalmente, compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar tocando na igreja. Compartilha com o grupo do WhatsApp da sua congregação. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, aprender e se tornar violonistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau! Participe da jornada Violonista Preparado para Tocar na Igreja, um treinamento online gratuito de quatro aulas, onde eu vou te ensinar os três pilares para você se tornar um violonista preparado para tocar na igreja em menos de três meses. Se você já tentou aprender a tocar violão através da internet, vendo vídeos aleatórios na internet, ou se você já até estudou, mas da forma convencional e se sente travado, saiba que existe um caminho muito mais simples. E se você focar no que realmente importa, que são esses três pilares, você vai conseguir ter muito resultado em pouquíssimo tempo. E um dos pilares que a gente vai estar abordando vão ser as pestanas, que é um dos temas que a maioria dos violonistas tem dificuldades. E no final das contas, tudo tem a ver com o método e a técnica, e principalmente a forma que você estuda. Você vai descobrir um caminho muito mais simples para você dominar e conseguir tocar com segurança qualquer pestana que você quiser ou precisar para você ser capaz de tocar qualquer hino na sua igreja e na sua congregação. Segundo pilar vai ser os ritmos, que poucas pessoas entendem. Primeiro, a melhor forma de poder aprender eles. E segundo, muita gente tenta aprender um ritmo para cada um dos hinos. Mas existe uma forma muito mais simples com o método que eu desenvolvi, que se chama RT4, onde você vai ter os principais ritmos para ser capaz de tocar todos e qualquer hino que você quiser com facilidade. E o terceiro e último pilar vai ser sobre ouvido, que é um dos temas que muita gente me pergunta, e grande parte dessas pessoas acreditam que somente quem tem dom ou quem já tem referência na infância é capaz de tocar. Mas você vai descobrir que tocar de ouvido não é dom e sim método. E esses são os três pilares que se você dominar, você consegue tocar com segurança em qualquer grupo de louvor em menos de três meses. Que é exatamente o que eu vou te ensinar no treinamento Jornada Violonista preparado para tocar na igreja. E para participar é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo, você tem um link para poder se inscrever gratuitamente. Entrando lá, você vai preencher com o seu melhor e-mail e com o seu nome completo para você garantir que vai receber todos os links das aulas e principalmente todo o material de apoio. E posteriormente também você vai ter a oportunidade de entrar num grupo exclusivo do WhatsApp. Só clicar no link e entrar nesse grupo, porque é por lá que a gente vai manter um contato muito mais próximo e eu vou estar te enviando todas as informações e todos os materiais do nosso super evento. Então clique, faça sua inscrição e nos vemos lá. Deus abençoe sua vida e bons estudos. E aí E aí